Dá só uma olhada no estado do Igor. O campo tá pesado demais e a gente fez um gol ali. Conseguimos fazer um gol, abriu o placar. Ô Igor, 18 aninhos só morto assim no intervalo do jogo. Complicado isso, hein? Mas mesmo assim, exausto, o Igor aprontou, viu? Domínio do Igor, colocou na área, bom lance, rapinha, pé esquerdo, olha o chute! O passe do Igor, gol do Rafinha. Gol da vitória do Fluminense, 2x1 pra cima do Mojimirim. O Pasco também venceu por 2x1, bateu o remo. John Clay deu esse passe pro Guilherme fazer o gol da vitória. E ainda fez isso aí, ó. Bateu a bola curtinha pro John Clay, grande finta, um elástico do John Clay. John Clay, nome diferente, futebol também.